Em Governador Valadares, um homem escapou por pouco da morte no bairro Senhora de Fátima, né? Foi aqui, né? Um circuito de segurança registrou o momento em que o autor dos disparos sobe no muro pra atirar. Cadê? Ah, lá! É, mas quem vai contar esse caso pra gente é o Lucas Alves. O Lucas é que vai contar tudo pra gente aqui. É, eles colocaram ali. Aqui é a tropa. Aqui é a tropa. É, a edição colocou. Aqui é a tropa. Misericórdia. Meio dia e vinte. Ô, Lucas! Aqui é a tropa da notícia boa. O que você vai falar no negócio de tropa aí? Boa tarde. Ô, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Bem, eu vou começar falando aquilo que você citou, né, no início do bloco, que parece que às vezes a gente tem que cercar a casa da gente, é, cercar mesmo, né? E ali mostra nessa notícia mesmo da tentativa de homicídio. Aqui a tropa foi o que disse o autor dos disparos, depois que ele atirou contra a vítima que estava dentro de casa. Vamos lá, Nico. Primeiro a gente consegue ver aí nas imagens das câmeras de segurança, o homem chegando de carro preto até a próxima residência, ele desce do carro, sobe ali a parede da residência e atira por cima, onde que estava o indivíduo. O homem estava sentado na escada do terraço, quando foi surpreendido ali pelos disparos de arma de fogo, ele conseguiu ali rapidamente se esconder entre as paredes, os tiros atingiram a parede próxima de onde ele estava. O homem contou aos policiais que ouviu cerca de cinco disparos e depois ouviu o barulho do motor de um carro. A polícia conseguiu aí as imagens de câmeras de segurança, como a gente consegue ver também, e a nossa equipe teve acesso do veículo que parou próximo à casa da residência ali. Teve indicações da polícia que o veículo se tratava de um veículo clonado. E olha o desenrolar desta informação. Os pais da vítima, inclusive, estavam lá e também ouviram, eles estavam dentro de casa e também ouviram os cinco disparos de arma de fogo nessa tentativa de homicídio. Agora, os policiais seguem a procura de quem pode ser o autor dessa tentativa de homicídio, que na hora que ele atirava, segundo o boletim de ocorrência da polícia, ele falou à tropa que significa ali alguma coisa relacionada com equipes de tráfico de drogas, que ele teria ali um desafeto, uma briga, ele e amigos desta vítima. A vítima deu a descrição do suspeito para os policiais, que conseguiu identificar o nome ali, quem seria o suspeito dos disparos. E agora, hoje, na madrugada de hoje, a polícia encontrou no bairro, encontrou o veículo que foi utilizado nessa tentativa de homicídio no bairro Vila União. Pelo chassi, os policiais identificaram que se tratava de um carro roubado em contagem, identificaram que a placa que estava nesse veículo não era a placa deste carro. Eu volto com você, Nico. É, aí a questão do veículo é outra apuração, né? O veículo foi usado como instrumento de fuga aí, nesse planejamento, aí vai desdobrar, desenrolar outra ocorrência, né? Se foi furtado, roubado, mas isso aí é que chama atenção. Uma pessoa galgou um muro ali, não é isso? Galgou um muro para... Olha lá, olha lá. Ali já tinha terminado a execução, né? A execução não. É a tentativa de execução, né? Porque ele... O rapaz aí... O rapaz foi ferido? Ele não foi morto, não. Foi? Foi não, então. É, ele escapou. E aí, olha, a pessoa indo embora, né? Deixando o local. Olha o momento lá, Bebiano. Eu costumo ficar bem atento aqui ao reloginho que aparece. Quanto tempo ele demorou? Ali, olha. Ah, é porque o policial deu um zoom ali na pessoa, sei lá, deu um zoom ali, ó. Queria ver quanto tempo ele tinha gastado, porque pra subir um muro é difícil, não é? Olha lá, ali já tá voltando, ó. Já tinha, como diz o outro, feito o serviço e gritou lá, gritou um código lá. Esse negócio daqui é a tropa, é um código, segundo a polícia falou. É. É igual o bordão que a gente usa, né? É, tamo junto. Foi 11 horas da manhã? Todo mundo preparando pro almoço. Aí, ó. 11 e pouquinho, ó. Hã? 11 e 5. Olha lá, 11 e 5. É, preparando churrasco, né, Bebiano? Pessoal cortando tomate, fazendo vinagrete. É, tá fazendo vinagrete ainda, porque o churrasco começa a uma hora da tarde, né? Aí, aí, é surpreendido com disparo, porque de onde tá vindo isso, gente? Nós vamos sentar de frente pra escada aqui? Não tô vendo ninguém? Ah, tá pulando. Acabei de falar aqui, a gente vai ter que construir a casa da gente, toda de chapa de aço. Eu não falei isso mais cedo aqui? Mas vocês tão levando a brincadeira, ué. Misericórdia. Lucas, Lucas. Aqui a tropa é do bem, rapaz. Aqui a tropa é do bem. Aqui a tropa é da notícia. Tropa é do bem. É, nós desejamos é o bem pros outros. Ninguém quer o mal aqui, não. Viu, Lucas?